What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o assunto de hoje é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a abordar aqui no canal. Vocês sabem que esse é um canal de inglês, mas eu também gosto muito de falar sobre mudança de mindset, mudança de postura, motivação, também gosto de falar de empreendedorismo, trabalho, coisas relacionadas. E hoje eu venho contar para vocês um pouco sobre a minha opinião de trabalho, meritocracia, enfim. Fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai entender o que eu quero dizer. Lernice, é o seguinte, olha só, eu por exemplo, eu sou um cara que já sofri muito na vida, apesar da pouca idade. Já passei por poucas e boas. Lernice, eu já tive um pai assassinado, já fui ameaçado de morte junto com a minha família, já fali, quebrei, fiquei sem dinheiro nenhum, já morei em casa com chão de concreto e paredes de tijolo puro, sabe? Sem rebocar, sem nada. Meu guarda-roupa, eu já cheguei a ter guarda-roupa, que eram caixas de papelão, sabe? Eu colocava minhas roupas dentro das caixas de papelão e a minha cama, já cheguei a ter cama de colchão, colchão velho, cheio de ácaros, sabe? Já fui injustiçado, muito injustiçado, acusado de coisas que eu não fiz, já apanhei, sabe? Fui agredido até por pessoas que eu amo, pessoas da minha família, por exemplo. Já devi pra muita gente, já devi pra banco, já fui roubado. Lernice, minha vida é tipo uma história de um livro, sabe? Um dia eu conto tudo pra vocês em detalhes. Mas hoje vamos focar em outra coisa. Por que eu tô falando tudo isso aqui pra vocês? Por que eu tô falando isso? Pra bancar o coitadinho, o vitimista, aqui, pagar de vitimista? Não. Eu tô aqui contando isso pra vocês, porque eu quero falar sobre trabalho e meritocracia. Eu já trabalhei, trabalho e continuarei trabalhando muito, muito, muito nessa vida. E uma coisa que sempre foi a característica da minha vida, a marca registrada, pra que as coisas começassem a dar certo pra mim, essa marca registrada é a consistência. Consistência, essa é a palavra que define aí as coisas boas que aconteceram na minha vida. Mas a consistência, e é claro, do trabalho, trabalho duro, e de fazer por merecer, é que você consegue o sucesso. E não importa qual seja a sua classe social, sabe? A sua cor, a sua opção sexual, não importa nada disso. Você quer clichê falar isso, mas realmente, não importa, Lernice. Não importa nem se quer o país que você mora. Porque, ó, tem gente ficando milionária lá na África, e tem gente ficando pobre quebrando nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, não é verdade? Tem gente quebrando e dando certo em qualquer lugar desse mundo. Então, não me vem com essa história aí de que geografia vai te ajudar a melhorar de vida, ou então a sua opção sexual, ou enfim, você consegue muita coisa sim. Tem muita gente que trabalha muito, sabe? Tenta realizar seus sonhos, alcançar os seus objetivos. Tem gente que trabalha muito mesmo, sabe? Não é por falta de trabalho que essas pessoas, às vezes, não conseguem alcançar os seus sonhos. Mas o quanto que essa pessoa tenta? Quanto? Quanto que ela realmente tenta, segura firme ali, ó, permanece até o final, até o seu sonho virar realidade, até os seus objetivos se concretizarem? Quanto tempo? Vou dar aqui alguns exemplos pra vocês. É tipo a pessoa querer aprender inglês. Ela se matricula num curso, estuda um, dois dias, aí depois daquela desmotivada, sabe? Estuda só na véspera da prova, não faz por onde, e aí larga os estudos. Essa pessoa não tentou pra valer. Ela não tentou o suficiente. Concorda comigo? Não foi até o fim. Vamos puxar agora pro lado da saúde, situação de saúde, por exemplo. Um cara que quer perder peso, ele entra na academia, muda a alimentação, compra até roupa nova pra usar nos treinos, né? Mas depois ficam lá jogadas e esquecidas no fundo do guarda-roupa, porque desistiu, não comeu direito, não treinou como se deve. Esse cara não tentou o suficiente. Não foi até o final. Assim como em situações onde você quer ganhar mais, quer ganhar mais dinheiro. Quanto que você está tentando? Quanto que você está tentando pra ganhar mais dinheiro? Quanto que você está se esforçando pra isso? Ah, Júnior, mas eu não consigo ganhar mais porque o meu chefe não me dá aumento. Então você tem que tentar outras alternativas. Tem que buscar outros meios pra ganhar mais dinheiro, pô. Você vai depender só do seu trabalho, do aumento do seu chefe, da boa vontade do seu chefe? Por que você não faz por onde conseguir mais? Tem tantas opções. Uber, você consegue fazer, sei lá, hora extra em restaurante, talvez, limpar alguma coisa, prestar serviços pra outra pessoa, explorar outras atividades. Faz um extra, corre atrás. Ó, eu também já trabalhei muito, trabalhei pra caramba. E eu não conseguia resultados financeiros que eu queria. Já trabalhei muito, como eu falei pra vocês. Trabalhava pra caramba, virava noites, semanas, final de semana. Mas eu não ganhava o que eu achava justo e o que eu gostaria e o que eu teria que ganhar pra me manter. Além desse problema financeiro, eu também já fui um cara acima do peso. Eu não conseguia emagrecer. E eu também já fui um cara que queria aprender inglês e eu era um dos piores alunos da turma. Ou seja, todos esses problemas que eu falei pra vocês, né, a questão de saúde, querer perder peso, financeiro, né, não ganhava bem. E até de falar inglês, como eu falei, era um dos piores alunos da sala, eu já passei por tudo isso. E eu queria ter essas coisas, né, que eu falei pra vocês. Mas sabe por que eu não conseguia resultado nessas coisas? Sabe por quê? Porque eu era um cara insistente. Eu fazia sempre as mesmas coisas. Sabe aquele cara insistente? Faz sempre a mesma coisa. Insiste naquilo, insiste naquilo. E o que eu estava fazendo? Eu estava insistindo no erro. Eu não fazia nada de diferente pra ter resultados diferentes. Eu só fazia as mesmas coisas. Tipo, eu sabia o que eu queria. Esses três objetivos eram muito claros na minha cabeça. Ou seja, eu queria aprender inglês, certo? Ó, vou colocar aqui nessa mochilinha aqui. Aprender inglês. Eu queria ter mais dinheiro. Queria ter mais dinheiro. E eu também queria muito perder peso, certo? Então, esses aqui eram os meus objetivos, os meus sonhos. Aí eu tranco aqui. Trago. Beleza. Só que o que eu fazia? Abre, pega, pega. Todas essas tentativas que vocês viram aí, frustradas de tentar abrir a caixinha, era eu. Comendo gordura, comendo fritura. Não conseguia perder peso. Era eu não estudando inglês direito, não prestando atenção na aula. Era eu. E também era eu não me esforçando mais pra conseguir mais dinheiro. Não tentando outras alternativas. Eu só me esforçava à toa. Até que um dia, através de pessoas que eu conheci, cursos que eu fiz, através da minha busca por conhecimento e outras coisas que eu atraí pra minha vida, eu percebi que existiam outras formas de conseguir alcançar os meus objetivos. O que eu quero dizer com tudo isso? Será que as pessoas querem mesmo mudar as suas vidas e a realidade em que elas se encontram? Será mesmo que elas estão mais dispostas a irem mais além do que sempre foram? E se manterem firmes, sabe? Não desistir e não fraquejar até atingir os seus objetivos? Será? Porque eu sei que tem muita gente que trabalha pesado e estuda, sabe? De verdade mesmo. Mas essas pessoas, quando chegam em casa, elas querem estudar ainda mais pra aprender inglês? Elas querem ir pra academia pra perder algumas calorias a mais? Elas querem buscar outras formas de aumentar os seus ganhos financeiros? Elas vão fazer tudo isso que eu falei aqui? Ou vão ver futebol, assistir novela, ou fazer churrasquinho com os amigos e falar mal da vida dos outros? Você quer ter algo na sua vida? Então seja obcecado. Coloque 20, 30 vezes mais trabalho, mais esforço e mais empenho do que o resto das pessoas. Você já assistiu aquele filme The Pursuit of Happiness? Que em português é A Procura da Felicidade, com Will Smith e o filho dele? O cara todo lascado na vida, pobre, recém-separado da esposa, com um filho pequeno pra cuidar, ganhando muito mal, já chegou a dormir em abrigos, em banheiro de metrô, dormia pouquíssimas horas por noite e apesar de tudo isso, apesar de toda essa desgraça, ele conseguiu mudar completamente a realidade do seu futuro. Se tornou um cara bem sucedido na vida, o cara venceu. E essa história é real, hein? É do Chris Gardner, eu acho que é esse o nome dele. E o que aconteceu com ele? Tudo isso foi sorte? Foi o destino? Foi o governo? Não, meu querido Lerner, não foi. Foi mérito. Meritocracia. Ele fez por merecer. Mereceu tudo isso. Ele se esforçou 20, 30, 40 vezes mais do que todos, superou todas as adversidades e se engoliu muito sapo. suportou tudo, buscou conhecimento, o cara estudou, buscou conhecimento, lutou e a recompensa veio. E o mesmo pode acontecer com você. Assim como aconteceu com o Richester, o vendedor de águas das ruas do Rio de Janeiro. Conhece esse cara? O cara é o vendedor de água e hoje o cara está indo palestrar em diversos lugares do Brasil, do mundo. Já foi até palestrar em Harvard. E todo mundo que vence, todas essas pessoas que conseguem vencer na vida, não chegaram lá sozinhas. No meio do caminho apareceram pessoas que de alguma forma os ajudaram ou os influenciaram a fazer escolhas certas, que os levaram até o sucesso. E é por isso que eu digo que o mérito também está em fazer algo que atrai as pessoas, oportunidades e situações que podem mudar a sua vida. O mérito não é só trabalhar, estudar, ganhar conhecimento, também é atrair pessoas certas no lugar e na hora certa. E tem esse cara aqui, vou colocar a foto dele aqui, porque não lembro o nome dele agora, mas esse cara aí não tem as pernas, não tem os braços, mas ele leva uma vida completamente normal, faz de tudo. O cara faz até mais atividades do que eu. E mesmo nascendo com essa deficiência, está aí ó, vencendo a vida, superando tudo, como eu falei, colocando 20, 30, 40 vezes mais esforço do que todos os outros. Você conhece esse cara aqui? Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo com a história dele para você ver depois. Mas assiste lá. Tenho certeza que após você ver exemplos como esse cara, dos outros nomes que eu citei aqui, tenho certeza que você, assim como eu, vai pensar duas vezes antes de desistir de alguma coisa. Como é que você pode desistir dos seus sonhos, de lutar, de tentar alguma coisa melhor? Como é que eu posso desistir de tudo isso após ver esses exemplos aqui? Tem que continuar, fazer por merecer, buscar diferentes, alternativas diferentes. E é claro, buscar conhecimento. A vida não te dá o que você precisa, mas o que você merece. Igual aquela canção do Bon Jovi, sabe? Right here, right now, you're exactly where you're supposed to be. Bem aqui, bem agora, você está exatamente onde você deveria estar. Agora você, quanto tempo você está disposto a continuar tentando, se aprimorando, melhorando para alcançar os seus sonhos? Um dia? Uma semana? Um mês? Um ano? Fique firme aí, learner. Fique firme e longe das distrações. Seja obcecado e faça diferente para ter resultados diferentes. Que aí você chega lá. De uma forma ou de outra, você chega lá. Seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação, e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá.